Teco está sempre fazendo carinho em Tico, assim como os personagens do desenho animado são inseparáveis e viveram uma história digna de um filme. Os irmãos chegaram na fábrica de churrasqueira do seu Davi há mais ou menos um ano e meio. Apareceram os dois primeiro, muito debilitado, a gente fez a recuperação deles e deu o nome de Tico e Teco, porque são irmãos, estavam sempre juntos. Aqui no galpão, os cachorrinhos sempre receberam água e comida e depois saíam para dar um passeio. Só que há mais ou menos 20 dias o Teco sumiu e daí o seu Davi ficou muito preocupado. Até que um dia o Tico chegou com essa colherinha e aí com esse bilhetinho dentro. Tinha uma seguinte mensagem aqui, vou ler para vocês, é a mesma mensagem daquele dia. Olá, sou da clínica veterinária, estamos com seu outro cãozinho. Ele foi acidentado, por favor, entre em contato. E aí embaixo tinha o número do telefone. Aí o seu Davi ligou, pegou o endereço e foi imediatamente, seu Davi? Isso mesmo, para mim foi uma surpresa muito grande, né? Jamais imaginariai que isso fosse acontecer. O cãozinho dando uma de pombo-correio, né? Trazendo uma mensagem, pedindo socorro, pedindo para ir resgatar seu irmãozinho. E eu achei muito importante, porque eu olhava para ele e parece que ele estava me dizendo, olha, eu fiz a minha parte, agora é a sua vez. Na recepção, a Keisiane contou para o seu Davi que Teco estava internado e o Tico ia todos os dias na clínica. Ficava latindo do lado de fora, até que a equipe resolveu deixar ele entrar. Nós resgatamos o animal na praça, ele tinha sofrido um acidente no dia anterior e trouxemos ele para a clínica. Fizemos o raio-x, onde verificamos que tinha duas fraturas que não eram cirúrgicas. Quando vocês abriram a porta e que ele encontrou o irmão, como é que foi esse momento? Não, e os dois ficavam chorando, latindo, a gente abriu a portinha para eles entrarem ali, a gente ficou muito emocionado mesmo. Diante da amizade dos dois cachorrinhos, a equipe aqui da clínica teve a ideia de criar esse suporte, como se fosse de um pombo-correio. A Keisiane foi quem executou a ideia bem criativa, olha só. Ela pegou a coleirinha, colocou aqui um tubinho de seringa, tirou a agulha e dentro colocou o recadinho, está vendo? Colocou aqui e aí colocou a coleira no Tico. Mostra para a gente, Keisiane, como foi. A gente colocou assim, como ficava um pouquinho apertado nele, a gente colocou só preso aqui na frente. Agora a ideia é muito interessante, de onde que veio essa inspiração? Na verdade, a equipe, uma parte da equipe decidiu colocar a coleirinha e como a gente não tinha outro jeito de colocar, surgiu a ideia de colocar realmente a seringa e deu certo. Quem atendeu o Tico assim que ele foi atropelado e doou parte do tratamento foi o doutor Yuri. Não foi uma fratura tão feia, porém teve uma fratura realmente de pelve, no caso a bacia. Ele pode sim voltar a andar, dar as medicações corretas, dar os remedinhos certinhos. Ele tem grande chance de voltar a andar sim. O veterinário também achou a história incrível e diz que como os cães têm a audição muito apurada, pode ser que Tico escutou o irmão chorando na clínica e logo soube que ele estava lá dentro. Mas apesar de parecer, a história ainda não teve um final feliz. É que o seu Davi vai vender o galpão onde o Tico e Teco e mais outros quatro cachorros adotados ficam. Por isso, ele precisa doá-los. A gente está entregando o galpão e praticamente eu vou ficar viajando. Não tem como eles me acompanhar. E minha preocupação é essa, depois que eu sair daqui, o que vai acontecer com eles? Estão para adoção esse cachorro branco com preto, a cadela amarela, já adulta, os filhotes dela já têm donos. Tico e Teco precisam ser adotados juntos. O principal requisito é ser alguém com o mesmo amor e cuidado que um tem com o outro. Uma lição para muitos humanos. Então, eu gostaria, se alguém tivesse interesse em adotá-los, em estar ajudando, dando uma solução para a gente, como fazer para evitar esse quadro de ter que abandoná-los. Quem adotar vai levar para casa cachorros especiais. Cachorros realmente especiais, de uma amizade infinita. Obrigada. Obrigada. gradecemos! A Ideal